Eu gostaria de agradecer a FECAM, a Ossiga, na figura aqui do Robson, e parabenizar a todos pelo brilhantismo do evento e também pelo brilhantismo dos palestrantes. A nossa participação hoje vem trazer aos senhores uma temática sobre dois ambientes que muitas vezes são muito nebulosos para os nossos gestores, para as nossas autoridades, para os técnicos, tanto a nível estatal quanto a nível privado. A nossa palestra hoje, por gentileza, é como proteger dados públicos municipais diante de ataques cibernéticos e sequestros de dados. Eu sou vice-presidente de Defesa Cibernética do Instituto Smart City Business América. Nós somos a maior instituição das Américas que trabalham com temáticas que envolvem ecossistemas de cidades inteligentes. E eu procuraria agora, na nossa palestra, é colocar essa situação com relação aos ataques cibernéticos que estão sendo realizados, um movimento muito grande e cuja tendência é se tornar cada vez mais sofisticado e mais também presente no dia a dia, na tomada de decisões, nas estratégias de governo, nas estratégias dos municípios. Então, o nosso foco vai inserir mais uma temática no que se refere aos ambientes de cidades inteligentes. Nós temos visto vários palestrantes incluírem cidades inteligentes, sustentáveis e humanas. E o nosso propósito é de nós inserirmos a questão das cidades inteligentes, seguras, sustentáveis e humanas. Então, nós vamos trabalhar sobre três cenários. Nesses três cenários, nós vamos trabalhar a questão das nações, um debate sobre nações, organizações e usuários finais. Eu queria ver, inicialmente com os senhores, o seguinte, quem é que se sente seguro hoje com relação ao uso da internet, do aparelho celular, nos processos de gestão dos municípios? Ou nas suas relações, no seu dia a dia? Quem é que se sente seguro? Complicado, não é? Então, o que acontece hoje, pessoal? Nós temos três ambientes que estão interagindo fortemente nas relações, inclusive nas relações internacionais. Um que se chama hoje a guerra cibernética. Nós vamos começar trabalhando um pouquinho, três etapas. Eu vou falar só rapidinho sobre o ambiente internacional, que é um ambiente de guerra cibernética. Está certo? O que acontece hoje, pessoal? Existe no mundo uma corrida armamentista muito grande, principalmente baseada em guerra eletrônica. Então, isso tem muito a ver com o que a gente chama de teoria do poder cibernético, das nações, dos estados. E, para os senhores terem uma pequena ideia, agora em fevereiro, o Trump lançou o sexto comando. Esse sexto comando, ele é o comando espacial. O que os americanos fizeram? Em função dessa corrida, os americanos tinham um comando de defesa que incluía marinha e exército, aeronáutica, e um outro comando que era das forças especiais. A questão, nos dez anos atrás, eles criaram um comando de defesa cibernética. Mas, com a evolução das tecnologias, esse comando, agora em fevereiro, como a guerra se tornou espacial, eles já criaram um comando espacial. Então, são seis comandos que se reuniram, unificaram os cinco comandos, formaram uma elite, que agora começa a comandar essa questão, porque a guerra cibernética se dá a nível de espaço. E eu tenho duas notícias boas para vocês. Uma boa, desculpe, duas notícias. Uma boa e uma ruim. Vocês querem começar com a notícia boa ou a notícia ruim? A boa? Ontem, a NASA e o Google, dentro do que chamam de uma supremacia quântica, a NASA e a Google lançaram um software de computação quântica. Esse software de computação quântica colocou a nível cem vezes abaixo o supercomputador mais potente que existe no mundo. Ok? Esqueçam todos os ambientes com relação ao que a gente estava vivendo. de guerra eletrônica, cyberwar. Os chineses já fizeram uma experiência de colocar entre satélites a transmissão quântica. Isso vai alterar todo o nosso cenário internacional. Tudo que a gente conheceu, tudo que a gente está vivendo, vai para outro nível, a computação quântica. Isso vai alterar toda a humanidade. E isso vai trazer para nós uma série de oportunidades. Agora vem a notícia boa. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos esse cenário aqui, que são as redes de satélites que envolvem o planeta Terra. Há dez anos atrás, pessoal, esse aqui era o nosso ambiente. Há dez anos, hoje, esse aqui é um ambiente de guerra eletrônica, guerra cibernética. Vocês veem a dimensão do que isso está tomando com relação às próximas relações internacionais, a soberania nacional e com relação às escalas de valores. Hoje a gente vê um grande foco. Estados Unidos, OTAN, contra China, União Soviética, desculpe, Rússia, Vietnã, entre uma série de outros atores, principalmente na área do terrorismo cibernético. que estão buscando muito dinheiro para financiar as suas atividades. O que isso significa, pessoal? Que hoje nós estamos em um ambiente de guerra híbrida. Inclusive, tem alguns autores hoje que colocam que nós já estamos entrando numa guerra de quinta geração, que é uma guerra cibernética, mas uma guerra convencional. Só que o que acontece? Se eu invadir algum Estado com a guerra convencional, eu tenho uma série de retaliações. Então é muito mais fácil eu invadir um outro país e atingir os seus ativos críticos. Hidrelétricas, transportes, bolsas de valores, mentalidade, a questão do uso de redes para a atração de terrorismo, os Al-Qaeda, ISIS, o Estado Islâmico, utilizam muito essas estratégias, para atingir os seus objetivos estratégicos nacionais. China está fazendo muito isso hoje. Para vocês terem uma ideia, o Comando de Defesa Cibernética da China tem hoje cerca de 50 mil oficiais envolvidos em guerra cibernética. fora o que eles contratam de mercenários virtuais. Se nós juntarmos China, Rússia, Vietnã, vocês imaginam a quantidade de conhecimento, a quantidade de invasão do que esse povo está fazendo hoje no mundo inteiro. muitos deles vêm nas prefeituras, tanto nos órgãos estatais quanto privados, fonte de receita para financiar as suas atividades de guerra, de contra-insurgência. Aqui a gente tem alguns aspectos que envolvem a questão da guerra cibernética entre nações. Vocês vão ver que são fluxos de informações, de sistemas, de integração, de dados, de hiperconexão, e que isso hoje, esses ambientes, são parte das estratégias dos hackers. Uma notícia boa, pessoal. Essa guerra, ela gera muitas oportunidades. Santa Catarina tem uma ambiência de negócios muito promissora para os municípios, isso é uma fonte de receita muito grande. Para os senhores terem uma ideia, só o Trump investiu no governo dele 2,5 trilhões de dólares nas Forças Armadas dos americanos. Ele deu esse depoimento ontem, ontem, na Assembleia da ONU. E vai aumentar esses valores. A grande tendência. No nosso, por exemplo, no caso do Brasil, o governo propôs ao Congresso a ampliação dos recursos para a segurança cibernética. No plano anual de 2020 a 2023, 60 milhões. A gente tem muito para crescer. E a partir desse 2021, esse montante vai passar para 150 milhões. não é muito dinheiro, mas para os municípios, para você criar novos ambientes de negócios e proteger as suas necessidades, a sua infraestrutura, é um capital importante. Hoje, para o senhor ter uma ideia, segundo os dados da União Internacional de Telecomunicações, o Brasil ocupa a 70ª posição no mundo com relação a questões que envolvem defesa cibernética e segurança cibernética. Do mesmo ITU, entre 2018, os prejuízos causados pelos ataques cibernéticos no Brasil ultrapassaram 20 bilhões de dólares, quase 80 e poucos milhões de reais. E nesse período, 70 milhões de brasileiros foram vítimas de criminosos virtuais. O custo anual desses crimes cibernéticos para a economia global estava girando entre em torno de 455 a 608 bilhões de dólares, cerca de 0,6 e 0,8 do PIB mundial. No Brasil, mais de 60 milhões de usuários eram afetados anualmente, com prejuízo na ordem de 20 bilhões, segundo os dados da Simantec, que é um grande player internacional. E um outro grande player também mostra que 45% das empresas nacionais não têm uma estratégia de combater esses crimes virtuais. e as empresas estatais e os nossos governos, federal, estadual e municipal. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, até 2021 haverá 3,5 milhões de vagas não preenchidas no mercado de trabalho de segurança cibernética. Isso em todo o mundo. Portanto, a maior deficiência no enfrentamento desses crimes não é da ordem tecnológica, e sim da recursos humanos. Isso é uma mina de ouro para os senhores prefeitos. Formação de mão de obra. Qualificação de mão de obra. Startups. Softwares. Exportação de softwares de segurança. atração de novos ambientes de negócios. Aceleradores de empresas. Isso é um mercado, senhores. Fantástico para o município. Para a imagem das prefeituras, dos prefeitos. Para a economia regional, para a economia municipal. para toda uma economia cibernética. A estimativa é que mais de 100 bilhões de dólares sejam investidos em saber de segurança só em 2019. A Gartner também estima que a proteção da informação alcance cerca de 124 bilhões em 2019, em relação aos 114 bilhões investidos em 2018. Os serviços de segurança podem tornar um mercado de 64,2 bilhões deste ano, bem acima dos 52,3 bilhões de dólares em 2017. E a Deloitte, que é um outro grande player internacional, em função agora das tecnologias de internet das coisas, coloca que os dispositivos móveis devem aumentar de 8,4 bilhões de unidades para quase 20 bilhões de unidades até 2020. Questão de dois meses atrás, a gente vai ver mais lá na frente, o Brasil, esse ano, lançou o Plano Nacional da EOT. O pessoal da TIM já falou a respeito, e isso vai mudar o cenário dos municípios nas relações comerciais, nas relações de segurança cibernética também. No Brasil, nós temos três situações. Com capacidade do Estado, a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, o Livro Branco de Defesa Cibernética, que isso está dentro do ambiente de guerra cibernética. E o Brasil, o mesmo modelo americano, criou também, a questão de 10 anos atrás, um comando de defesa cibernética, que tem a missão, então, de montar estratégias do Brasil, tanto na parte... Quando a gente fala em defesa, nós temos três posições. Ataque, defesa e... Quem é que já serviu aqui? Dissuação. Por que que os Estados Unidos não agridem Vietnã do Norte? Por que que todos os estados do Oriente Médio não invadem Israel? Por que que a China, Índia, Paquistão não entram em guerra? Armas nucleares. Armas nucleares, eu tenho 20 mil bombas nucleares, mas o quê? É uma questão de dissuação. Se você vier para cima de mim, eu já imediatamente vou responder para você. Na mesma situação, e a gente está vendo isso na Ucrânia, na Síria, em vários países onde é que tem conflitos, a questão da guerra cibernética. onde eu consigo destruir infraestruturas críticas dos países, certo? Sem usar os recursos de guerra convencional. No Brasil, o que nós vemos aqui? Como oportunidades para o Estado de Santa Catarina na área de defesa e segurança cibernética. O governo lançou dois programas, os senhores. Um, porque são vários programas na Estratégia Nacional de Defesa, que é o satélite, que esse satélite, ele vai cobrir o que a gente chama de SISFROM, que são as fronteiras, um sistema de monitoramento de fronteiras físicas. Santa Catarina existe em fronteiras. Nós podemos buscar oportunidades na área de defesa. Nós temos um outro programa muito interessante, que é o Amazônia Azul. É um sistema de defesa do Atlântico Sul, e Santa Catarina tem um litoral muito promissor nessa área, onde a gente também pode buscar importantes parcerias para trazer, formar, treinar capital humano, atrair ambientes, novos ambientes de negócios, novas oportunidades de negócios para o município. Notícias boas. Na área privada, que mexe não com a defesa nacional, o Brasil lançou também alguns planos, alguns projetos, e os principais planos desses são liderados pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, em que se estabeleceu a Política Nacional de Segurança da Informação, a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que está hoje em audiência pública. Então, muitos dos senhores podem colocar ideias, projetos, programas, que venham beneficiar os seus municípios dentro desse programa. Nós lançamos agora, em julho, o Plano Nacional da Internet das Coisas, que isso vai necessariamente criar uma ambiência de negócios muito grande, mas também vão criar muitas vulnerabilidades, tanto no aspecto público, quanto no aspecto privado, e nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A Lei Geral de Processamento de Dados, que já foi mencionada aqui, mas também tem uma outra, que eu estava conversando com a Prefeitura de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú vai receber navios estrangeiros, cruzeiros marítimos. Acredito que Florianópolis também. Então, o turismo inteligente, nós vamos ter que nos preparar para um outro fator, que é a GDPR. A GDPR é uma lei europeia que protege os dados de cidadãos europeus. A LGPD, ela protege os dados do cidadão e das instituições brasileiras. Se, no caso, um cruzeiro marítimo com turistas ou investidores estrangeiros vierem para os seus municípios, eu vou ter que ter uma estratégia de segurança cibernética para tratar dos dados desses turistas ou de investidores estrangeiros. Fornecedores, a gente tem a economia de Santa Catarina, é muito promissora no seu comércio exterior. Então, nós vamos ter que começar a preparar, a ambientar os municípios, as empresas, as instituições, a também proteger os dados dos estrangeiros, além dos nacionais. O Brasil também tem, quando muitos municípios estão sendo hackeados, como é que eu me socorro? Onde é que eu busco apoio? O Brasil tem duas instituições, o Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, que é o CERT-BR, um Centro de Tratamento e Respostas a esses incidentes cibernéticos do governo, que é o CITIR-GOV. E a que eu gostaria de fazer, teve a Maiara, que é do Parque Tecnológico de São José dos Campos. O Parque Tecnológico de São José dos Campos, ele tem três clusters hoje. um cluster aéreo-espacial, um cluster de TI, e nós estamos trazendo para o Brasil uma iniciativa que é um cluster de defesa cibernética. Os senhores tomaram conhecimento, nessa guerra cibernética, o Brasil formalizou alguns acordos internacionais, e hoje nós somos convidados a ser associados à OTAN. isso vai abrir uma capilaridade, vai abrir um leque de oportunidades do Brasil entrar nesse cenário de guerra cibernética. E nós vamos precisar de muitos profissionais, muitas empresas. A demanda é muito grande, senhores. Isso é uma oportunidade ímpar para os municípios montarem as suas estratégias de fomentar novos negócios, treinamentos, educação e uma série de outras atividades e iniciativas. Essa semana eu recebi, nós fizemos parte, no cluster de defesa cibernética, nós estamos montando metodologias de apoio e suporte às cidades inteligentes. Nós estamos precisando de parceiros locais. Nós estamos fazendo um trabalho muito interessante em Taubaté, em São Paulo, criando startups de cidades inteligentes através de hubs. Eu dou aula na Facenze, em São Paulo, em Sorocaba. Ali, a Facenze, em São Paulo, Sorocaba, é o primeiro smart campus da América Latina. Primeiro campus inteligente da América Latina. Tudo que a gente, o modelo de universidade, de ensino, de metodologia, de educação, é outra visão, é outra mentalidade, é outra situação em que envolve o que a gente procura. Nós montamos lá o primeiro MBA em cidades inteligentes da América Latina. O que a gente procura lá? Efetividade de negócios. O que for gerado no smart campus, Facenze, em Sorocaba, não são mais trabalhos teóricos. são trabalhos que saem de lá, mas que têm efetividade de negócios. E esses negócios, eles têm que ter uma abrangência exponencial. Eu não vou trabalhar esses projetos, ou esses modelos ou negócios que são gerados para situações com perímetro reduzido. eu tenho que trabalhar isso para atingir milhares ou milhões de pessoas. É muito bonito o trabalho. Então, fica um convite aos senhores. E a Facenze também quer vir para Santa Catarina trazer esse novo modelo de universidade, smart campus. É um trabalho muito interessante, muito bonito. Outra oportunidade para os municípios do Estado de Santa Catarina. E hoje, eu recebi, ontem recebi, alguns grandes players nacionais e internacionais, nos convidaram, e eu convido o Estado de Santa Catarina, aos empresários locais, foi, não está sendo criado o Conselho Empresarial de Cybersegurança, Cybersegurança. Para dar suporte também aos municípios, às empresas, para trabalharem, desenvolverem atividades no Brasil. A gente tem muito trabalho pela frente. Aqui tem alguns cenários, de algumas tecnologias emergentes que vão estar presentes e sendo implementadas algumas já em ciclo de desenvolvimento. Quando eu trabalho com cidades inteligentes, eu trabalho com um cenário de 20 anos. Muitos dos senhores ainda estão trabalhando com planejamento estratégico. Nós temos que começar a trabalhar a questão do planejamento prospectivo, ou seja, quais as tecnologias existentes e quais as tecnologias que estarão entrando que vão impactar o futuro, a modelagem de cidades inteligentes que eu pretendo para a minha região, para o meu estado, para o meu município. Então, eu já começo a me antecipar em função dos impactos que essas tecnologias vão começar a ter na sociedade. quando a gente sai da guerra cibernética, a guerra entre as nações, eu parto para o que a gente chama dos estados, das nações inteligentes. Muitos países já começaram a implantar estratégias de estados inteligentes. Singapura está mais na frente, mas Japão, Israel, Europa, Estados Unidos, Canadá, também já estão tornando, virtualizando os estados, a sua máquina pública, os seus mecanismos. Se nós formos começarmos a trazer uma estrutura, se eu tenho os estados inteligentes, as nações inteligentes, eu vou ter os estados inteligentes. Dos estados inteligentes, por exemplo, a região do Itajaí, eu posso dotar uma estratégia das regiões inteligentes. Muitos países estão adotando essas estratégias. Se eu saio das regiões inteligentes, eu trabalho já com o conceito de cidades inteligentes. Das cidades inteligentes, eu também posso, como tem muitos empreendimentos em Santa Catarina, que são os condomínios residenciais, os condomínios empresariais ou em condomínios mistos, que eu também posso adotar a estratégia de condomínios inteligentes. Smart Building, que são os prédios inteligentes, Smart Home, que são as casas inteligentes, e o ponto final, aquilo que é a ótica final de uma cidade inteligente, o cidadão inteligente. Então, a gente pode isso desmembrar em várias outras etapas. Tudo isso envolve o quê? Vulnerabilidades. Nas minhas estratégias, eu vou ter que começar cada vez a utilizar mais a segurança cibernética. Eu tenho alguns professores, alguns acadêmicos, me questionam muito, ah, mas isso tudo é segurança da informação. Sim, mas eu tenho estratégias diferentes de segurança de informação, segurança cibernética e defesa cibernética. E tudo isso passa, senhores, por a parte mais crítica de todas. É o que nós estávamos falando, que isso é um movimento ainda muito nebuloso para muitas autoridades, para muitos empresários, para muitos políticos. A cibercultura. Treinar mão de obra externa. Treinar mão de obra interna dos municípios para esse novo ambiente. Porque nós vamos ter hoje, nós estamos vivendo hoje, seis grandes movimentos. a transformação digital, Big Data e Analytics, inteligência artificial, Cloud Blockchain, 5G, que já foi comentado aqui, e IoT. Eu gostaria daqui, eu conversei com alguns expositores, isso aqui, senhores, é o grande desafio, B-I-O-D, o que isso significa? Cada vez mais fornecedores, terceirizados, o próprio ambiente das prefeituras, dos estados, eu estou começando a trabalhar com periféricos. Então, são celulares, uma série de outros, e quando eu peço, por exemplo, eu tenho um fornecedor de uma prefeitura, as prefeituras estão cada vez mais hiperconectadas com fornecedores. Lá na ponta, um terceirizado pode sofrer ameaças e, através desse terceirizado, os hackers entram no sistema da prefeitura. É uma grande realidade. Isso aqui, hoje, é a grande bíblia de todas as empresas de software do mundo, dos grandes players, até os pequenos. Isso aqui vai modificar enormemente o nosso modelo de gestão, tanto estatal quanto privado. Quando nós trabalhamos, senhores, com ecossistemas de cidades inteligentes, nós precisamos desenvolver algumas políticas, as ciberpolíticas, inclusive, de compliance, de governança. quando nós fazemos a modelagem de futuro de cidades inteligentes, nós trabalhamos com cerca de... Nós, do Instituto Smart City, trabalhamos com cerca de 34 temáticas, áreas temáticas. Quando você vem para outro nível de sub-áreas, nós envolve algo em torno de 350 sub-áreas temáticas, cada um com critérios específicos. Nossa função no Instituto é o quê? Como é que nós vamos desenvolver metodologias para a segurança cibernética desse novo ambiente de negócios, de gestão? Então, nós temos aqui várias temáticas na minha estratégia de modelagem de futuro de cidades inteligentes. É um grande desafio, mas são grandes oportunidades. Sem contar que, por acordos internacionais, só da ONU, nós temos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. cada solução, cada software, cada plataforma, nós vamos ter que ter sistemas de segurança dessas informações que são geradas nesses objetivos, nessas plataformas. E elas são muito amplas. Mas nós vamos ter que começar a operar, inclusive, para ter acessos de recursos, de financiamento e investimento nos municípios. Nós vamos ter que cuidar dessa questão da segurança cibernética dos dados. Tudo isso, quando nós falamos na questão das vulnerabilidades e dos riscos cibernéticos, as cidades inteligentes que eu preciso à segurança e à defesa cibernética, cinco áreas nós precisamos estar atentos, enquanto gestores. Confidencialidade dos dados, a integridade dos dados, a disponibilidade dos dados, a segurança e a resiliência desses dados. E para o cidadão inteligente, que é o laudo da ponta, que é o usuário final, eu preciso o quê? a privacidade como o principal objetivo. GDPR, LGPD. Como a LGPD do Brasil, ela foi feita muito rápida, ela tem muito que evoluir ainda. e ela já está envolvendo muitas coisas no ambiente público. E ela vai evoluir muito mais. O nível de exigência dessas cinco operações, dessas cinco situações, vão crescer bastante. E os senhores devem se preocupar bastante com relação a isso. Como é que a gente pode fazer na modelagem de futuro das cidades inteligentes? Existe uma técnica que a gente chama de Solutions by Design. Como é que eu vou desenhar a minha estratégia de desenvolvimento? E aí existem alguns indicadores, existem algumas áreas que a gente tem que começar a implementar nas nossas estratégias de governo. Por que, senhores? A infestação de pragas virtuais só tendem a ser crescentes, mais complexas. E isso vai trazer uma necessidade cada vez maior de nós trabalharmos com pessoas. Pessoas. Nós temos que analisar alguns critérios, algumas áreas que são pertinentes a esses objetivos. O principal deles, senhores, o que é que na nossa visão? O que a gente chama da figura do Cyber Security Planner. O que é? O profissional na prefeitura, o profissional dentro da empresa, capaz de fazer um planejamento do município dentro de critérios para mitigar essas vulnerabilidades, esses riscos de hackeamento. Nós temos vários exemplos, mas no Rio Grande do Sul, agora, o que acontece lá? Alguns municípios, o pessoal está exigindo hackeia a prefeitura, pede o pagamento em bitcoins. Como é que eu faço? Eu já estou quebrado, eu tenho uma série de legislações, eu estou engessado, não tenho dinheiro, o cara me pede 100 mil dólares em bitcoins. Como é que eu faço para pagar isso? Algumas cidades pequenas, alguns fornecedores, se reúnem para operar, se reúnem para operar, se reúnem para operar, se reúnem para operar, porque a prefeitura, além de não ter o dinheiro, não sabe como é que eu vou fazer para me operar um bitcoin. Como é que eu faço? Vem um tribunal de contas, me leva preso. No mínimo. Como é que eu vou proceder nesse novo ambiente? E nós temos que levar uma questão ainda, que as nossas prefeituras estão sem dinheiro, mas se a partir do ano que vem, com todos esses projetos do governo federal, começar a entrar dinheiro para as prefeituras? Os hackers internacionais, essa gurizada, vocês viram agora essa questão aí do intercept, que hackearam várias autoridades, o volume de dinheiro que está envolvido nisso. As nossas prefeituras estão preparadas? Os nossos fornecedores vão estar preparados? A gente vai ter que ter uma atenção muito especial com relação à segurança cibernética nas nossas políticas e estratégias. O compartilhamento de recursos. Hoje a gente tem, nós temos a Visiona aqui, o Grupo Embraer, a gente conhece. Tem a Aker, uma grande empresa, a questão das centrais. Os centros integrados de comando e controle. Hoje, cada, muitas prefeituras, cada secretaria tem o seu sistema, tem a sua plataforma. muitas prefeituras, os sistemas não conversam entre si. Isso cria muitas vulnerabilidades, inclusive no processo decisório do prefeito. Então, se nós pudermos, nas nossas estratégias, começar a trabalhar com centros integrados de controle e comando, eu consigo diminuir os meus custos, os meus processos, os meus sistemas começam a trabalhar, a ser integrados entre si, as minhas ações de segurança começam a fluir com uma eficiência, com uma eficácia muito grande. Centro de operações estratégicas integradas, os consórcios podem trabalhar com esse sistema, com essa metodologia, os consórcios de município. Perfeito, reduz custos, ajuda todo mundo, protege todo mundo. Só que, para isso, eu também preciso do quê? Hoje, os meus atuais fornecedores de software de sistema têm certificações? Quais os níveis dessas certificações de segurança que eles nos oferecem? Então, eu preciso minimizar essas situações. Os treinamentos, a questão da segurança dos protocolos dos nossos funcionários, para diminuir esses riscos, e a questão das auditorias, também, e quais os critérios dessas auditorias. muitas vezes, a gente vê algumas estatais que tiveram problemas seríssimos, onde é que estavam as auditorias? Nós temos muitos players internacionais e nacionais operando nessa área, oferecendo serviços. Uma coisa interessante para as prefeituras, para os consórcios, as alianças estratégicas, a questão das certificações, e o que a gente chama, pessoal, agora, finalizando, a grande oportunidade dos municípios. O Instituto Smart City lançou uma metodologia que a gente chama PDTCI, Plano Diretor de Tecnologias de Comunicação e Informação. No Plano Nacional da EOTI, tem um capítulo que ele é reservado para cidades inteligentes. O Instituto fez uma metodologia certificada que o governo federal, junto ao BNDES, existem fontes de recursos que podem ser aplicados nesse PDTCI. Toda a prefeitura tem um plano diretor urbano, não tem? O que vem fazer o PDTCI? É um plano diretor que vai apoiar o plano diretor urbano para as estratégias de futuro, para as estratégias de hiperconexão, equipamentos, software, hardware e periféricos. E isso pode me criar uma vantagem qualitativa, competitiva, que eu posso fazer um planejamento do como que eu vou fazer a modelagem de futuro do meu município para me inserir num ranking de cidades inteligentes. é o único hoje projeto que tem certificado as prefeituras não gastam o dinheiro, está certo? E conseguem, quando sai na liberação, pagar os custos. Senhores, muitíssimo obrigado, desculpe, eu sei que o assunto é bastante relevante, mas eu queria só dar um pequeno panorama da situação, dos cenários que nós estamos vivendo hoje. desculpem a pressa, espero ter satisfeito alguns anseios dos senhores, ficamos à disposição, certo? E nós colocamos à disposição da FECAM, do SIGA, para que a gente venha desenvolver projetos específicos junto aos municípios do estado de Santa Catarina. Muitíssimo obrigado a todos pelo carinho, pelo apoio e pela consideração, então. Meus parabéns a todos por ter ficado até o final do evento. Nossos agradecimentos a João Leopoldo Ritter Andres, vice-presidente de Defesa Cibernética do Instituto Smart City Business América, o SCBA, que proferiu a palestra sobre dados públicos, sobre proteção de dados públicos municipais diante de ataques cibernéticos e sequestro de dados. antes de encerrarmos para fazer o discurso final e o encerramento deste seminário e também do Congresso de Prefeitos, eu chamo ao nosso espaço de honra o prefeito de Itapiranga e vice-presidente da Federação Catarinense de Municípios, Jorge Welter. Por favor, prefeito. Muito boa tarde. Eu quero, em nome do presidente do Sistema FECAM, prefeito de Tubarão, Juarez Ponticelli, agradecer e parabenizar os nossos colegas prefeitos e prefeitas, secretários municipais, gestores públicos municipais que participaram deste excelente Congresso. Eu quero, de uma forma muito carinhosa, em nome do diretor executivo, Rui, Brown e toda a nossa equipe de colaboradores do Sistema FECAM, da IGEM, da Ares, de todos os nossos parceiros, dos colaboradores, dos patrocinadores, eu quero agradecer o empenho, a dedicação que começou muito antes deste Congresso. Parabéns a todos que, com esmero e toda atenção e carinho, cuidaram com muita dedicação do nosso Congresso. muito obrigado em nome do Sistema FECAM. Eu tenho certeza que este Congresso vai ficar para a história como um dos maiores congressos que nós já realizamos, se não o maior, mas com certeza o melhor. Nós tivemos temas importantíssimos, mais de 100 apresentações, painéis, palestrantes, onde nós tivemos nesses três dias a grande oportunidade de falar sobre aquilo que acontece no dia a dia dos nossos municípios. Viva FECAM, viva Santa Catarina! E, antes de encerrar, os certificados de participação devem ser retirados na área do aluno no site da EGEM. E não esqueçam de ir para os crachás na série do evento. Encerramos aqui o Congresso de Prefeitos. Muito obrigado a todos e até o ano que vem. e até o ano que vem.